Sejam bem-vindos ao Biomotoka Podcast, uma nova maneira de falar de motos e saiu a primeira renderização do que seria a nova Interceptor 350 senhoras e senhores. No início do mês uma moto foi vista lá na Índia sendo testada, moto camuflada, aí surgiu um videozinho lá mostrando a moto por trás, deu pra ver ali escapamento, deu pra ver suspensão a gás e os caras lá na Índia eles não perdem tempo né, já começam a investigar, a fazer toda a projeção dos lançamentos e temos aí o que você está vendo na tela, uma mistura de Interceptor com Meteor 350, o que seria a nova Interceptor 350. Moto com rodas de liga, suspensão telescópica tradicional, farolzinho redondo, deu pra ver ali o painel também no estilo clássico, tanque em formato de gota, um longo escapamento porém com fluxo projetado um pouquinho pra cima, mas o estilão da Interceptor, na traseira amortecedores a gás e o banco em peça única com um leve desnível. Olha a renderização tá muito bacana, ficou muito bonitinha, mais um desenho do Shweb Kalania, o super designer lá da Índia na Autos Blog e a galera já tá comentando por lá que a moto seria uma Interceptor de baixo custo, mas você viu que na moto temos ali disco em ambas as rodas, ABS de canal duplo, provavelmente a moto terá também o sistema de navegação, o Tripper da Royal Enfield e ficou bem bacana esse desenho galera, ficou bem bacana a renderização do Shweb Kalania e eu resolvi mostrar pra vocês aqui essa primeira renderização da moto. Há pouco tempo atrás também foi flagrado por lá na Índia o protótipo do Hunter, mais uma moto na baixa cilindrada da Royal Enfield, mais uma moto aí entre 250 e 350 cilindradas, mais uma moto que será lançada em breve pela Royal Enfield, os caras planejam lançar aí uma moto a cada três ou quatro meses, então a proposta é ousada. O motor é o mesmo da Mitior 350, pois essa plataforma ela vai gerar aí inúmeros modelos pra Royal, ou seja, 349 centímetros cúbicos de cilindrada, 20,2 cavalinhos e o torque de 2.8 quilograma força metro, então não podemos esperar nada mais do que isso por enquanto, mas ficou bem bacaninha, viu? Passei rapidão só pra te contar novidade, pintando mais alguma coisa, a gente conta pra você e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo, faz a tua inscrição aqui embaixo, vem comigo, bora saber de tudo que tá rolando no fantástico, fabuloso mundo, duas rodas. Beijo grande, beijo do Bill. Música